50 vitórias e apenas 3 derrotas. Impressiona você? No vídeo de hoje eu vou mostrar o super robô Friend, analítico, cauteloso e protetor para sua banca. Fica comigo após a vinheta nova do canal. Tudo o que eu ofereço é a verdade, nada mais. Fala, grande trader. Meu nome é Tarek Platts, sou engenheiro, trader e programador e dono do canal Platts Trader, que hoje é o maior canal de robôs para opções binárias do planeta, o canal Platts Trader, com mais de 1.200 vídeos em operação. E todo dia, de domingo a domingo, às 20 horas, 8 da noite, eu vou trazer robôs de estratégias e conteúdo gratuito para vocês. Então, já se inscrevam no canal, ativem o super notificação e sem enrolação, vamos para o robô Friend. Fiquem comigo para saberem como vocês vão ter a aquisição desse super robô nessa aula completa. Primeiramente, a gente se assusta com o desenvolvimento do robô, porque atualmente ele está com 50 wins e 3 loss. Você sabe o que é wins e o que é loss? Relaxa, você está comigo agora. Você pode observar que toda vez que o robô faz uma entrada, perda, onde está a aba de Profit ou Loss, o Profit é vitória, a Loss é perda. Então, toda vez que aparecer o número verde, significa win. Toda vez que aparecer o número vermelho, significa loss. Então, já assusta, impacta, já traumatiza a gente observar uma operação tão linda e segura. Mas, vale lembrar que trabalho com a verdade e venho por meio deste vídeo comunicar que sempre o mercado financeiro e opções binárias, tanto na Binary quanto na Deriv, quando é fácil ganhar, você tem um preço a pagar. E esse preço, ele é pago justamente quando a gente toma a sequência de loss. E eu vou ensinar como vocês vão entender o funcionamento do robô, operar a estratégia com ele no vídeo de hoje. E se esse vídeo for útil, já deixa o seu like, eu te espero amanhã às 8 horas, tem muito conteúdo toque para o vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto que a gente identificar é saber quanto que o robô perde, quando ele ganha e o que que ele faz. Então, o primeiro passo, eu vou dar um print screen aqui. Deixa eu só pegar uma sequência só de win, que eu vou mostrar para vocês o quanto que a gente consegue identificar e saber se o robô, quando ele ganha, quando ele perde, sabe como que a gente vai utilizar ele. Então, eu acabei de dar um print screen, ou seja, eu recortei a minha tela e eu estou dando um Ctrl V aqui agora, onde eu posso movimentar. O primeiro passo a gente identificar é o seguinte, que o robô, ele tem uma sequência absurda de vitórias. Mas, isso é bom ou ruim, quando está muito bom, só que desconfia, não é assim que a gente fala. O que que acontece aqui? O robô, ele trabalha no sistema ou trade tag over. O que que significa over? Alguém sabe o que que é over? Over é acima. Então, toda vez que o robô acontecer algo acima de algo, ele vai ganhar. Agora, esse acima é o que? Será que ele é só over? Será que ele é call input, under over, digit match, digit to difference? Será que ele é how lower? Será que ele é o ace and up, ace and down? Será que ele é o que? Ele é o boost? O que que ele é? Então, a gente já consegue identificar o seguinte, que cada robô, em cada entrada que ele faz, tá? Ele mandou um over e ele fez uma entrada. Na segunda, ele mandou um over, na terceira over, na quarta também, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima e por aí vai. Ele mandou sequências de over, ou seja, over ele é acima. Se você já não sabia, já deixe seu like que agora você vai dominar esse robô e vai fazer grana com esse robô gratuito. Segundo passo, é a gente entender se ele trabalha a entrada que ele entra e a entrada que ele finaliza. Então, a gente está observando aqui que estamos observando o gráfico e toda vez que o tempo passa, o tempo passa, o que que acontece com os outros preços? Eles aumentam ou eles sobem. Aumenta ou diminui. E o gráfico sempre funciona da estrelha para a direita, porque o tempo não volta, o tempo não para. Já dizia, o eterno Cazuza. Eu vejo o futuro entre o passado. Olha só que poeta. Então, a gente já identificou que conforme o tempo passa, o robô vai mandar over. Ou seja, sempre vai mandar acima, acima, acima. E a gente observa que sempre a entrada do robô aqui, ele entrou com 5. Esse 5, a gente se equipara a nada mais, nada menos do que, vou lá para vocês verem, eu estou agora na minha conta real. É uma banca de mais de 14.370 doses, avaliado em aproximadamente 80 mil, um pouco mais de 80 mil reais. E a gente observa que se a gente for para o mesmo padrão que estamos no robô, por exemplo, esse é um robô que trabalha com um dist over. Então, eu posso ir para o índice sintético, qualquer índice de volatilidade e onde está aqui no sobe e desce, é só procurar o acima e abaixo, porque over é acima e o under é abaixo. Então, você já sabe que quando vocês operarem com o robô under over, vocês vão estar nessa aba da plataforma da Binary. E na Deriv também, sem problema nenhum. Então, eu vou aqui agora mostrar para vocês que os chiquitacks são esses aqui que a gente mostra. Então, deixa eu voltar aqui. Os chiquitacks são esses. E toda vez que o preço se movimenta, os números se movimentam, e se os números se movimentam, acontece uma subida, uma descida de um ponto. E esse ponto é exatamente esse. Então, quando o, olha, 9, 4, tá vendo esses pontos? São exatamente esses pontos que estamos vendo aqui. Então, ele entrou com 5 e terminou com 5. Então, a gente já sabe que esse é um robô que trabalha com quantos chiques. Se ele entrou com 5 e finalizou 5, a gente sabe que é um tic só. Então, a gente sabe que esse robô trabalha com over e só um tic. E a gente observa também o seguinte, a sequência de vitória dele. Então, a gente volta aqui para o nosso pente onde a gente estava estudando o robô e a gente observa que ele é acima de alguma coisa. Sempre que é under ou over, under abaixo de algum número e over acima de algum número. E é o número que eu te mostrei. Então, sempre que o número for acima de algum número no chiquitacks, a gente ganha. E quando for abaixo desse número, ou ele, a gente perde, tá? E agora vocês vão dominar o robô. Então, vamos lá aqui. Eu vou aproximar mais um pouco para a gente identificar aqui. Exatamente aqui, a gente sempre vai olhar os últimos pontos. Olha, aqui é um 8, aqui é o 3, aqui é o 8 novamente, aqui é o 4 e é 1. Agora a gente começa a estudar o robô. Vamos estudar? Prestem bem atenção. Por que que você está fazendo isso, Preston? Não bota o robô logo para baixar. Porque todo robô, se você der play e não sair, você quebra, tá? Então, olha só, o robô fez uma entrada em over, óbvio, já identificamos que o robô faz over porque todas as entradas do robô são over. Mas, tem um porém, 99 não é 100. Olha só, o robô entrou com 8 e ganhou. Então, a gente já pode abrir aqui um paint e colocar. Esse robô friend, ele ganha e perde, tá? Então, vamos lá. Ele ganha nos números. Vamos ver aqui comigo. Ele ganha no número 8. Por que que ele ganha no número 8? Aqui, ganhou. Ele ganha no número 3, por quê? Ele ganhou aqui. Então, se ele ganha no 3 e no 8 e é acima, a gente já sabe que ele ganha no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 e também no 9. Por quê? Porque é acima ou abaixo. Nunca é só ganha em dois números, três números. Não. É sempre acima de um número abaixo. Então, se a gente já viu que ele ganha acima de 3 e ele ganha um 8, a gente sabe também que esse robô, e como ele é acima, a gente já sabe que ele não pode ser acima de 9. Não tem número acima de 9, tá? Os números eles vão de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou falando uma unidade, uma casa, tá? Então, se o robô ganhou no 3, ele ganha no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 e também por aí. Agora, a gente vai saber o seguinte, esse robô ganha mais aonde? Vamos ver? Ah, aqui a gente já matou o charada, olha. Ele ganhou no 8 também. A gente já colocou aqui, o 8 ganhou. Ele ganha também no 4. Eu já falei para vocês que ele também ganha no 4. Por quê? 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9. Olha só, ele ganha no 1, 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9. Qual é o único número que dá para ver que ele vai perder, que não tem como? É o número 0. Será que procede isso? Vamos lá, para o robô. O robô, ele ganhou aqui no 4, no último disto 1, no último disto 9, no 4, no 7, no 9, no 5. Olha aqui, vou apertar e eu vou voltar aqui para a plataforma para vocês verem. Tem um CTRL V novamente. Será que o Plex está falando besteira? Vamos observar agora. O robô, ele entrou com 7, ganhou. Ele entrou com 9, ganhou. Entrou com 5, ele ganhou. Entrou com 0, perdeu. Entrou com 5, ganhou. Ah, Plex, e será que ele não ganha no 1? Não, não ganha no 1. Por quê? Ele entrou no 1, ele perde no 1? Não. Apareceu 1 aqui, ele ganhou. Se apareceu 1 aqui, ele ganhou. Apareceu 9, ele ganhou. Apareceu 0, ele perdeu. A gente sabe outro número. Acima de 0, ele vai ganhar. E sempre que bater o 0, ele vai perder. Só que isso tem um porém. A gente ganha sempre a corretora que é muito fácil ganhar porque é fácil. Porque dos 10 números, a gente ganha em 9. A gente só perde no 0. Então, o que acontece? A corretora só dá 10% do valor aproximadamente, um pouco menos. Então, para a gente ganhar, quando perde, a gente tem que apostar o quê? No 2. Eu vou printar aqui para vocês verem. E observem comigo aqui como é que eu confirmo o que eu estou falando para vocês. Ele apostou 0,35 e ele perdeu o 0,35. Para ele recuperar, ele não pode apostar 0,35 de novo. Por quê? Ele ganha apostando 0,35 e só ganha 0,2. Por quê? É muito fácil ganhar. Então, a corretora não compensa quando é muito fácil. Então, fora a gente perto, a gente tem que apostar o quê? A quantidade suficiente para recuperar o que a gente perdeu. A gente ganhou 0,38. A gente recuperou, perdeu e ganhou mais 0,3. 0,03. Mas a gente teve que apostar 3,85. Então, a gente apostou 10 vezes mais, um pouco mais de 10 vezes mais, 10,2, 10,1, para a gente finalizar a operação. E como são 10 números, de 0 a 9 são 10 números, a chance de repetir o 0 novamente aqui e bater um outro 0 aqui, um outro 0 aqui, é muito difícil. Então, é um robô muito assertivo. Mas tem esse porém. Se você gostou um pouco do meu ensinamento básico aqui, já deixa o seu like no vídeo, o seu comentário, é muito importante para saber o que vocês querem ver para o próximo vídeo. E como vamos ligar esse robô agora? Eu vou explicar para vocês. Esse robô, conforme vocês darem o lembê, é só vocês darem o ok. Esse robô vai fazer uma contagem, faz uma pré-análise. Mas é possível, já que o robô tem análise, é só dar play play. De fato, modo que sim, você já configurou o robô e ele já faz análise sozinho. Mas você pode utilizar uma estratégia para lucrar com esse robô, que é como? Você pode ligar esse robô na sua conta virtual e esperar uma sequência de duas ROIs seguidas, ou seja, duas perdas seguidas. Quando o robô prender duas, você liga na conta real. E você vai ter uma vantagem absurda em relação ao gráfico de qualquer outra pessoa que usar esse robô e só dar o play. E se você gostou, deixa o like, seu comentário agora. Com esse robô, você faz dinheiro, mas você quer ganhar dinheiro igual o Plex Trader? Você quer chegar na maior banca do Brasil como a minha e passar a minha banca? Quer aprender a usar as estratégias que eu uso, os robôs que eu uso? O único trader que opera todo dia. Conta real e mostra de verdade que ele volta para a conta real e virtual. Se liga nesse vídeo aqui, muito obrigado. Para receber esse robô, é só vocês me chamarem no Instagram, o arroba Plex Trader, ok? Que está aí na tela aqui para vocês. É só me chamar no Instagram e deixar um comentário nesse vídeo sobre o que vocês acharam do vídeo. Aqui eu vou mandar para vocês por lá, espero que tenham gostado e até mais. Se liga nisso aí. Você realmente conhece o que é a mentoria do Plex Trader e como eu vou te ajudar a fazer dinheiro com robôs de investimento? Eu vou destrichar os 8 módulos e tenho certeza que você ficará espantado. Esse é o módulo de apresentação. Vou te mostrar em instantes todo o conteúdo da mentoria, inclusive a minha plataforma de robôs oficiais, a mentoria em si e o super robô Plex Trader, como os meus 7 segredos de operação. Você sabia disso? Resumindo o conteúdo da mentoria. O treinamento total tem a duração de 8 dias, onde nesse montante você terá acesso a 15 super robôs de investimento e a 15 estratégias manuais avassaladoras, onde você, sem dúvida nenhuma, vai fazer dinheiro como eu faço e como hoje eu tenho a maior banca do Brasil, avaliada em mais de R$ 80 mil. E no último dia de treinamento, ou seja, o oitavo dia, você terá, enfim, acesso ao super robô Plex Trader, os meus 7 segredos de operação e a plataforma com todos os meus robôs oficiais. Ah, e eu tenho um bônus extra para você que finalizar o treinamento, que eu não vou anunciar aqui. No módulo 2 tem o cadastro na plataforma da Binary Deriv. Se você já tem o cadastro, não tem problema nenhum, você já pode migrar para o módulo 3, que é super importante. É aula de gerenciamento e configuração, como eu faço com cada robô meu, como eu configuro e como eu utilizo a planilha mais segura atualizada 2021 do Plex Trader que você vai ter acesso. O módulo 4 é o depósito e saque. Eu te dou a opinião, um conselho, utilize esse módulo apenas no final do treinamento após você adquirir todo o conhecimento para poder operar. No módulo 5 nós partimos para a ação. Eu preparei uma estratégia que funciona diariamente comigo, com a estratégia alternando os robôs. No primeiro dia você terá a árdua missão de operar com os robôs. Auras e o robô Izet, completando a planilha, totalizando 30 operações. Concluiu, no segundo dia você vai utilizar os super robôs Land e o Infect. No terceiro dia, no terceiro dia os super robôs contra o Red estarão à sua disposição. No quarto dia, entramos com os robôs Burn e Titan. No quinto dia já emendamos com os robôs Tron e os super robôs Keyless. No sexto dia de treinamento, utilizamos os robôs GIFT e o mega robô Golgari. E no sétimo dia, utilizamos o Jund e o Texas. O meu objetivo é fazer com que você tenha controle e gerenciamento emocional e psicológico para operar na conta real e é muito válido e muito relevante essa estratégia que eu desenvolvi para mais de 9 mil clientes no mundo inteiro e centenas de alunos em dezenas de países. No super módulo 6, teremos as 15 estratégias manuais. Exatamente, você vai aprender as minhas 15 melhores, preferidas e mais lucrativas operações manuais. Já no módulo 7, ou seja, no oitavo dia, no fim do treinamento, que tem a duração de exatos 8 dias, é liberado o meu super robô Platts Trader. Nunca revelado, nunca disponibilizado. Onde eu mostro a minha estratégia preferida, a mais segura. Onde com esse robô eu opero até os finais de semana. E também é liberado minha estratégia manual secreta, a Ryzenfall Platts Trader. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Lembrando que esse módulo do robô Platts Trader e a minha super estratégia manual é liberada automaticamente no oitavo dia. Já no módulo 8, o último módulo é assustador. Eu forneço a vocês os meus 7 segredos de operação, que mudaram totalmente o meu estilo de vida. Me fizeram ser quem eu sou, Platts Trader. Autoridade internacional na plataforma Binary Terif, com milhares de robôs produzidos para o mundo inteiro. E somando todos esses segredos de operação, você vai operar com tranquilidade, com gerenciamento e o emocional 100% estabilizado para derrubar a corretora, fazer as suas metas diárias e sim, alcançar o seu lucro e no final do mês fazer os seus saques. A minha meta é fazer você ganhar dinheiro. Cansou de trabalhar para os outros? Não tem uma fonte de renda? Quer fazer uma fonte de renda perto da sua família? Isso eu vou proporcionar para você. Você que está aqui é uma pessoa de iniciativa, diferente de 99% da população brasileira. O seu sucesso é garantido. Mão na massa e vamos começar. O meu WhatsApp está na descrição desse vídeo e qualquer dúvida me ative o mais rápido possível, não importa a hora e o dia. Eu disponível, irei atender e sanar todas as suas dúvidas. Sem enrolação, mão na massa.